Salve galerinha, esteroide aqui na área com mais um vídeo trazendo para vocês aí depois de muito tempo uma ilha aí do Fortnite para vocês, o pá de nível, ela tá dando a cada 2 minutos você entra nela você coleta de 15 a 20k de XP, aí você sai e entra de novo. A ilha pessoal é essa daqui ó esperar ele carregar aqui, essa daqui ó, para vocês verem, e eu tô colocando o filme aí pelo celular mesmo para mostrar para vocês, aqui em cima aqui ó, vocês vão ver o código da ilha, 9314-1383-7915 9314-1383-7915, aí vocês clicam no Xbox aí o R3 para salvar ele como favorito, partida privada sempre lembra de colocar partida privada e vamos iniciar ela aqui para mostrar para vocês tá carregando aí a partida, ela só tem somente um botão, então fica fácil de você fazer, você pode ir direto para o botão lá e esperar os 2 minutos ou você pode esperar 10 minutos aí, se você não tem o seu, sua quantia de XP diária que você consegue acumular para resgatar aí durante as partidas, você consegue estar pegando até um pouco mais, aí compensa ficar os 10 minutos a fecar carregando aí, abrindo, já vou mostrar para vocês onde fica, aí ele é bem simples aí carregando, aí ele tá abrindo aí eu tô filmando pelo celular, porque senão eu ia precisar editar, ia demorar um pouco mais mas como a ilha tá dando uns XP e ela é nova agora, então eu já tô aproveitando para deixar já postado aí rápido para não perder tempo vocês podem ver a ilha aí, ela é basicamente só isso quando vocês entram no mapa, tem essa tela aqui, ó do código Wolf aqui, que é o carinha do YouTube que fez a ilha você vai vir aqui para a direita vai construir 10 plataformas 7, 8, 9, 10 beleza, aqui tem um botão chegando aqui, pessoal, ou você vai por lá, como tem construção, você pode vir por aqui subiu aqui, ó o botão está aqui aí é só você esperar ali no cantinho onde está 30 minutos lá em cima aqui, esperar dar 2 de 30 que são os 2 minutos, aí deu 1 minuto com 2 minutos você já pode abrir o botão aí ele vai te dar dano aí de de 15 a 30k dependendo da situação, aí se você tiver com XP sobrecarregado ou você já fez assim que ele atualiza a loja lá, aí ele reinicia sua quantidade de XP aí você consegue estar pegando até mais pontos ficando os 10 minutos a fecar esperar ele completar os 2 minutinhos aí, daí a gente já vai resgatar para mostrar para vocês mostrar aqui, ó estou nível 59 para 60 falta 70.525 pontos para me passar para o nível 60 está 1 minuto ali ainda esperar ele completar está sem som na TV, eu tirei o som aí que eu estava jogando no headset completando, aí completou os 2 minutos você pode coletar ela aqui que já vai começar a dar o XP você pode ver lá, 66 está caindo a quantidade de XP lá em cima e ela é facinho porque você só vai coletando assim aí na hora que ele parar da XP você sai da ilha e entra novamente e vai repetindo o processo eu acho que é uma das ilhas mais rápidas para você, o seu passe tem ilhas que às vezes pode estar dando até mais XP mas se você quer uma ilha que é rápida e não tem tanto botão e não te prende tanto tempo dentro dela essa é uma boa ilha aí eu já parou de dar XP aí fomos para 63 mil lá faltando aí você vai vir aqui vai sair para o menu e repetir o processo valeu galerinha espero que tenham gostado do vídeo valeu, falou e até a próxima